Fogo de Amor Fogo de Paixão É que eu sinto agora dentro do meu coração Não posso dizer, não posso explicar O que eu sinto agora só Jesus pode falar Foi Ele quem criou, tem sabor de mel Este é o amor que veio lá do céu Desceu a esta terra e foi até a cruz E lá nós conhecemos Jesus Não mais ódio, nem mais guerra Nem mais dor, nem solidão Temos o amor de Cristo Derramado em nossos corações Amor que liberta, liberta, liberta 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 Vai, Samuel! Fogo de amor, fogo de paixão É que eu sinto agora dentro do meu coração Não posso dizer, não posso explicar O que eu sinto agora só Jesus pode falar Foi Ele quem criou, tem sabor de mel Esse é o amor que veio lá do céu Desceu a esta terra e foi até a cruz E lá nós conhecemos Jesus Não mais ódio, nem mais guerra Nem mais dor, nem solidão Temos o amor de Cristo Derramado em nossos corações Amor que liberta, liberta, liberta 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 Amor que 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 liberta, liberta Amém!